Unificando interfaces A outra lista que todo mundo assinou? Vou pegar aqui A saída Prokofi é? 3,40 3,40 né? Então, unificando interfaces O que é isso? Bom, isso não tem a ver especificamente Com... Não Eu mostrei uma coisa que vocês não deviam ver Ahá! Vocês viram? Não, foi rápido demais? Vamos ver Eu vou lançar um desafio pra vocês Certo? O desafio é o seguinte Eu vou mostrar esse desafio Aqui no... No... Júpiter Agora eu vou falar pra vocês sobre o Júpiter O Júpiter é um ambiente que vocês vão usar lá no Lab Tá certo? Então o Júpiter, na verdade É... O nome, ele surge por causa de uma combinação de Júlia Com Python Só, né? Júlia com Python Não tem mais ninguém Que são duas linguagens Eu nunca programei em Júlia na minha vida Não faço ideia do que seja Mas... Dizem que é pra análise de dados, né? Essas coisas E o Python é uma linguagem legal Mas o Júpiter Ele foi criado como um ambiente Na verdade é assim Vocês vão ver aqui na prática o que é Ele tem um conceito muito interessante Chamado conceito de Notebook A ideia do Notebook É que você vai construir Uma... Um... Eu não sei o nome Mas como se fosse uma página Onde você consegue colocar código E ver o resultado do código sendo executado Então, o Notebook Ele é muito bom pra você, por exemplo Reproduzir coisas Pra você documentar coisas Pra você mostrar as coisas funcionando Além do Notebook Que eu estou usando por trás De uma mágica Que eu vou explicar melhor no Mab Se der tempo Chamado Binder Tá? O Binder é Alguém que por alguma razão Que eu não sei explicar Dá máquinas de graça Pra gente rodar as coisas Então isso que vocês estão vendo Não está rodando no meu computador Está rodando no Binder E aqui A gente tem uma estrutura Aqui Eu vou mostrar isso em mais detalhes Lá no Lab É que aqui eu só quero Abrir um notebook Pra gente fazer uma coisa Então a gente tem Coisas da nossa aula Que estão organizadas Nesses notebooks aqui E eu vou abrir um notebook aqui Que trata de um problema interessante Que é o problema Que a gente vai ver aqui Que é o das múltiplas interfaces Então Esse aqui é um notebook Olha só que bonitinho Não é legal? Ele é bem fofinho assim Então Ele tem assim Você pode escrever um texto Por exemplo Isso aqui você usa Markdown Certo? Que é uma linguagem assim Ele é E ele renderiza depois Como se fosse um HTML Bonitinho assim Então aqui eu coloco Uma explicação Por exemplo Aqui eu apresento A história do seguinte Olha só Aqui está o dataset properties Que eu mostrei pra vocês Tudo bem? Aquela interface Tá aqui E aqui está o table producer Tudo bem? Tá E aqui está o componente Que eu não vou mostrar A implementação Porque não interessa Mas ele está implementado aqui Tá? E esse componente Ele implementa As duas interfaces Tudo bem? É isso que a gente mostrou lá Você tem o componente E ele implementa As duas interfaces É isso que ele faz Ok Só que na hora de usar Você começa a ter O seguinte dilema Olha só o que eu fiz aqui Olha esse código aqui Vamos ver se vocês estão Lembrando do Java Certo? Tá bom Essa é a interface E dataset properties Concorda? Por quê? Porque eu estou dando Um new component aqui Tá certo? Mas a forma correta De lidar com componentes É Se eu declarei Uma interface Eu vou ter acesso Para ele A partir da interface Tá certo? Depois eu vou mostrar Para vocês Como é que a gente faz O isolamento total Da implementação Usando fábricas Mas não é hoje Que a gente vai ver isso Mas você imagina o seguinte Eu não vou Declarar uma variável Do tipo Dataset component Porque o ideal Para mim É que eu não veja A implementação Não saiba nada Sobre a implementação Eu só vou usar A interface Tudo bem? Só que eu tenho duas Não é? Aí O que eu fiz? Eu declarei A primeira interface Muito bem E instanciei o componente E essa interface Serviu Para eu dar Esse set Data source Que eu estou setando A propriedade Data source Tudo bem? Que é o caminho Do arquivo CSV Que ele vai ler Fechou aí? Até aí tudo bem? Eu setei a propriedade Beleza Só que agora Eu preciso Mandar ele ler Os atributos Mas essa é a parte Que complica Porque a leitura Dos atributos O request atributos Está na outra interface Não está nessa Certo? Então Eu tive que forçar A amizade E usar um negócio Em Java Chamado cast Tá? Se você estivesse Usando o javascript Você não precisava Fazer isso Tá certo? Em javascript Você chama O que você quiser Da forma que você quiser E ele só vai dizer Que não dá Na hora de executar Ah, não deu É Mas o Java não O Java é mais Rigoroso Ele vai dizer assim Por exemplo Você quer dar request Atributos Que é esse método Esse método Não está naquela interface Tá certo? Então Todo mundo sabe O que é um cast Vocês sabem? Não O cast é o seguinte Avaliado que recebeu O objeto É uma variável iDatasetProperty É uma variável Do tipo da interface Tudo bem? Se ela é do tipo Da interface Vamos olhar aqui A interface A interface Só tem esses dois métodos Tudo bem? Se o Java Se você diz pro Java Que é a variável Que está recebendo A instância É desse tipo Tá? Mesmo que o objeto Tenha outros métodos O Java Só vai deixar Você chamar Os métodos Que estão na interface Certo? Só que tem um método Chamado request Atributos Que é o método Que eu preciso Pra mostrar os atributos Só que esses métodos Estão na outra interface Certo? E eu não consigo Chamar esse método Porque não está Na interface Que eu estou usando Copiou? Aí eu tive que dizer Pro Java Prezado Java Esse cara Eu juro pra você Ele também implementa Essa interface Então isso aqui É o que a gente chama De cast Então ele passa A reinterpretar Essa instância Como um cara Que implementa A interface Itable producer Tá certo? E aí eu joguei Numa variável Itable producer Como o Itable producer Que é a outra interface Tem o método Do best attributes Eu pude chamar O best attributes aqui Vocês precisam entender isso Porque isso é fundamental Para o que a gente vai fazer agora Todo mundo entendeu? Bom Agora Eu vou dar um tempo Pra vocês Pra vocês Resolverem esse problema Eu queria usar a interface E não ter que fazer isso Certo? Eu queria que vocês Arranjassem um jeito Meu sonho de consumo Qual é? Instanciar o objeto Eu tenho só uma interface aqui E com essa interface Eu faço tudo Aí o cara diz Então declara só uma interface? Não Isso não é a solução Que eu quero Porque aí você vai perder As vantagens Que eu tinha antes Então você vai ter que arranjar O meio do caminho aí Vocês tem aí Uns 5 minutos Pra fazer Podem fazer É o segundo exercício Não tá no slide Mas é pra fazer Vamos lá Vamos voltar aqui agora Alguém teve ideia Do que fazer? O que? Isso aqui É isso? Isso Exatamente O Java Ele aceita a herança Múltipla de interface Então você pode Colocar uma interface Herdando de duas interfaces E aí Essa interface Que era das duas Ela vai ser implementada No componente Tá certo? E aí Você consegue fazer isso Então Essa vai ser uma técnica Que a gente vai usar aqui Tá? A gente tá usando Na verdade Uma versão de componentes Do Java Que a gente chama De Java Beam Tá certo? O que que é o Java Beam? Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu Deixa eu Segmentar isso aqui Deixa eu Deixa eu Deixa eu